O Brasil é um dos países mais perigosos para mulheres, de acordo com uma pesquisa do mapa violência. Em 2018, foram registradas mais de 700 agressões diárias. Para mudar isso, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro uma lei que altera a Maria da Penha. Conforme explica esta advogada, agora os agressores terão que idenizar o Estado pelas despesas do SUS com acolhimento das vítimas. Os recursos devolvidos irão para os fundos de saúde dos estados e municípios. Incluiu três parágrafos no artigo 9º da lei Maria da Penha, que diz respeito aos gastos, ao autor da violência doméstica, ressarcir os gastos com os danos causados para a vítima e também para o Estado, na saúde e na segurança pública. Há 13 anos, o público feminino é amparado pela lei Maria da Penha, hoje considerada o maior mecanismo de proteção do país. Em Roraima, as vítimas contam com o apoio do Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAME, Programa Permanente da Assembleia Legislativa. Para Fabiana, a medida é uma forma de agravar o crime praticado contra mulheres. Quando se mexe no bolso da pessoa, é uma coisa que pensa antes de agir, né? Porque ele já tem a consequência da prisão, que é uma das piores, mas a consequência também que ele tem que pagar pelos atos que ele cometeu. Aqui em Boa Vista, a população é a favor da alteração da lei. Se você está agredindo a mulher, entendeu? Tem que o pé não me enarcar com tratamento, essas coisas dela, entendeu? Eu acho justo isso aí. Sim, acho porque é algo bem notável pela população, né? Porque a gente vê que muitas pessoas fazem agressão e só fica por isso mesmo, entende? É bom que é para ver se diminui a criminalidade contra as mulheres, né? Cada um que fizer que maltratar, agredir, tem que arcar com as suas consequências. As modificações na lei Maria da Penha passam a valer em 45 dias.